E o Paraná começou a colheita do trigo essa semana com expectativa de uma boa safra. Quem conta pra gente é a equipe da nossa parceira KTV. Foi dada a largada aqui no Show Rural de Inverno para a colheita do trigo no estado do Paraná nesse ano de 2022. O estado do Paraná que tem o potencial de produzir muito mais do que produz hoje. O Brasil também precisa aumentar essa produção e se tornar autossuficiente para os próximos anos. Foi um evento que teve a reunião de autoridades estaduais e autoridades locais para dar esse start nessa colheita do trigo Plantio 2022. O Brasil colhe esse ano 9 milhões e 500 mil toneladas e a nossa necessidade é de 13 milhões de toneladas. Nos próximos anos, se o Brasil não ficar atento e ficar autossuficiente, nós não teremos de onde importar trigo. O mundo está demandando trigo. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 30% de toda exportação de trigo no mundo. E a guerra entre eles complicou a produção ao bloqueio econômico internacional. Então é um momento como lucratividade bom para o trigo. E é um momento também do Brasil se firmar, não só como grande produtor de trigo, também um exportador de trigo, porque os países que traziam trigo da Rússia e da Ucrânia terão que procurar outro fornecedor.